Eis-me aqui, Senhor! Tem geração eleita aqui, tem sacerdócio real, cadê o povo exclusivo de nós? Diga! O Deus, rodeado de glória, é ex-adorado, 24 horas do serapiscão, incansavelmente com Deus, e quem sou eu? E eu, um homem tão falho, e te rir, e por os lábios, o que o Deus também, assim, viu-te importante em mim. Se tem desejo, pede! Então me toca, e me transforma, velho, me purifica. Então me toca, com essas prazas do mar, e me transforma. Estou disponível em Deus ali, eu me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Fecha os teus olhos e canta pra Ele, como dizer, meu Deus. Um sombra aqui! Diga, somente Somente pra tua Ele não divide A glória dele com ninguém Então me toca Com essas braças do altar E me transforma Então me toca Com essas braças do altar E me transforma Doi, doi, doi Levante a voz e diga Estou disponível Então usa-me Eu me fiz exclusivo Doi, 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 doi Levante as mãos e diga Respe aqui Geração eleita Respe aqui Sacerdote o rei Respe aqui Pouco o resto Meu Deus do céu Levanta a tua voz Nação Só Tá Perdão Sacerdote o rei Sacerdote o rei Diga É o meu Deus do céu 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 Somente 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 Pra tua glória Olhe pra alguém E diga Deus vai te usar muito Não, libera essa voz Diga Deus vai te usar muito Mas tudo que Deus fizer na tua vida Será para a glória dele Diga Deus vai te usar em cura Mas é pra glória dele Deus vai te usar em libertação Mas é pra glória dele Deus vai te usar pra ganhar almas Mas a glória será exclusivamente dele Ele não divide a glória dele com ninguém Ninguém, 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 ninguém A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre a ver A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre a ver Naum Adeb Jesus Cristo é o centro E todos são bem-vindos Participe